Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa que alguns inscritos meus contaram pra mim e eu achei um tanto quanto interessante. Eles descobriram que tem caixas secretas no csgo.net, caixas que não aparecem na página principal e que se você digitar o nome lá no URL, você consegue abrir ela. É muito interessante mesmo e vou mostrar isso pra vocês no vídeo de hoje. Mas se você é novo aqui no canal, não se esqueça, deixa o likezão, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Pras pessoas que me acompanham no Instagram, já sabem que ontem eu cheguei de Portugal. Fiz uma visita lá, mano, que país lindo, super incrível mesmo nos lugares que eu visitei. E se você não me segue no Instagram, já segue, arroba canal do Salve. Cheguei ontem de Portugal e já tô gravando vídeo hoje pra vocês, pro canal não parar. Se liga aí algumas fotos que eu tirei lá em Portugal. É, bem lindo, né? Inclusive eu gravei um vídeo abrindo caixas e um castelo lá em Portugal. Se você quiser assistir esse vídeo, é o último vídeo que eu postei no canal. Vamos começar a abrir as caixinhas aqui então, rapaziada. Mano, eu já vou logo pra caixa do quê? Pra caixa do Fallen. Vou abrir cinco vezes a caixa do Fallenzão agora então, rapaz. Tá aberto. Vamos ver o que que vai vindo. Se embora. Estou aqui no CSGO.net com 500 dólares e 500 bonus points e vamos tentar fazer aí um profite bem nice. Ah, e não liguem pra esse ativar o Windows. É que a licença do meu Windows expirou, eu tenho que comprar uma nova. Mas eu tinha que gravar o vídeo logo, então eu já cheguei e tá com a repau aqui. Depois eu ativo o Windows, depois eu contrato tudo certinho. E se você quiser depositar no CSGO.net, entre pelo link que tá na descrição. E você entrando pelo link que tá na descrição, você vai pra um site 100% verdadeiro. Aí você clica aqui ó, no verdinho aqui do lado esquerdo. E utiliza o meu novo cupom promocional, SAULO65. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares e ganha 2,50. Depositou 100 dólares e ganha 25. Depositou 1000 dólares e ganha 250. E assim proporcional com o que você depositar. E você clica em recarga de saldo se você quiser depositar por cartão de crédito. PISKINS ou BITCOIN. Se você quiser depositar por boleto, que é uma opção um pouco mais viável pros brasileiros. Você clica aqui em VIAG2APAY. Boleto. Utiliza o cupom do SAULO, no SAULO65. E coloca aqui a quantidade de dinheiro que você quer depositar. Ah, e agora já 1º de fevereiro vou sortear essa faquinha pras pessoas que utilizarem o meu cupom no CSGO.net. É só você utilizar os meus cupons desde o SAULO51. SAULO51. Até o SAULO65. Quanto mais cupom você usar, maior a sua chance de ganhar. E mandar as prints no formulário que tá aí na descrição. Muito simples. Utiliza os cupons e participe. Chegou no Brasil a melhor plataforma para jogar CSGO em outro nível. Só o Fast Cup tem os melhores servidores. Com 128 tick rate. E um anti-cheat que realmente funciona. Teste agora mesmo a plataforma. O link está na descrição. Então vamos lá, rapaziada. As caixas que eu sei que tem secretas aqui no CSGO.net são duas. Na verdade são três. Eu conheço a do Superman, a do Batman e a do Flash. Mano, se você procurar aqui o nome da caixa. Superman não vai aparecer. Batman não vai aparecer. Flash não vai aparecer também. Ai, Saulão, isso aí não quer dizer nada. Deve estar pelo site. Não. Ela não está aqui. Em nenhum lugar. Não tem caixa do Flash, nem do Batman, nem do Superman. Não tem. E quem me contou isso foi meus inscritos lá no Instagram e na live, na Twitch. E para você chegar nessa caixa, como é que você faz? Você vem aqui e troca o final do nome por Batman. Vai abrir uma nova aba e tá na caixa do Batman. Que insano. Inclusive, tentem descobrir outras caixas secretas que tem aqui no CSGO.net. Que possivelmente existe. É Superman. Opa, digitei errado. Coloquei Superman. Olha só que irada as caixas secretas. Eu acho que essas caixas já tiveram no CSGO.net, mas essas são as três caixas que não tem mais no CSGO.net. E que, se você procurar aqui em cima, utilizando o nome, elas aparecem. Inclusive, se vocês acharem outras caixas secretas no CSGO.net, deixem nos comentários que eu quero ver todas. E quem mais achar caixas secretas vai ganhar skin. Então, deixem nos comentários. Ó, na caixa do Batman, ela custa R$1,84. Pode vir faca, pode vir minhas skins interessantes. Vou abrir 10 vezes a caixa do Batman. Mara que venha uma coisa bem nice, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume do headset. O padrão. E não, não veio nada de interessante na caixa do Batman. Tá, eu vou vender tudo. Ah, R$22, valeu a pena. Eu paguei R$18, veio R$22. Agora, a caixa do Superman. Ela custa R$8,90. E pode vir umas fa... Nossa, pode vir Hal. Medusa, Fire Serpent. Veio a Asimov. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. R$98, deu bom demais. E eu vou guardar essa Asimov também. Deu bom e vou abrir mais 10 do Superman. Pô, até agora as caixas secretas estão rendendo uma graninha, hein? E novamente, não liguem pra esse ativar o Windows aqui embaixo, que realmente expirou há pouco tempo. Agora eu tenho que contratar... Quase que veio a Dragon Lore e a Medusa, mano. Agora eu acho que... Ah, veio a Asimov de novo, deu bom demais. Ah, moleque. Vou vender tudo. Eu nem tinha visto que tinha vindo a Asimov. Vou guardar só a Asimov e vou abrir mais... Mais uma Asimov, fiado. Mais demais. Vou vender tudo e ficar com a Asimov de novo. Vou abrir mais 10. Veio uma Gucci Gamma Doppler. Essa caixa é gode demais. E aí, Ian? O Ian tá aqui do meu lado. O que você achou dessa caixinha? Boa, mas você é largo pra caralho. Mano, veio uma Gucci Gamma Doppler na caixa secreta, que eu nem imaginava que existia. Vou abrir mais 10, mano. Ô, eu tô com medo até de mudar de caixa, porque, tipo, essa caixa tá muito boa. Real. Tá, mas eu tenho que mostrar a caixa do Flash pra vocês. Depois eu volto pra do Batman. Mano, se você tiver 8 dólares, abre a caixa do Batman aqui, ó. Saurão profitou, pelo menos. Não deu muito bom a do Flash, não. 23, eu gastei 36. É, vamos abrir mais uma vez no modo rápido agora. 27, não deu bom de novo. Mais 10 no modo rápido. Opa. Não, 18. Última vez. Se não der bom agora... Deu bom pra caramba. Vou guardar essas Asimov. Já deu pra mostrar pra vocês as caixas secretas que eu conheço. Agora não é mais secreta, né? Se eu contar no YouTube, essa caixa não vai mais ser secreta. Quer dizer, às vezes não. Eu tenho 500 bônus points. Vou abrir... Opa, a Bitcoin tá cara, hein? Calma aí. Vou abrir só 3 Bitcoin aqui. Ian, você acha que vai dar bom a Bitcoin ou não? Se liga o que pode vir na Bitcoin. Se vier uma M9 Baioneta Marble Fade, eu te dou ela. Quero ver mesmo. Ah, o rapido de forrão. Não, mas é lógico que eu não tô comparando. Ah... Olha ela aqui. Vindo da realidade do brasileiro. Nossa, eu me ferrei, mano. Vamos sim, conta do Falenzão. Vai, canta comigo. Falem! 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 Uh! 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 Meu Deus, Falenzão. Meu Deus, eu gastei 500 bônus points pra vir. Vamos ver aqui o que a gente vai pegar pra gente de verdade e o que a gente vai vender. Tá. A gente tem, no total, vender tudo. 726 dólares. Agora eu falo dólares sem querer. Dólares. E vou pegar essa 5.7 Casey Hardened, porque pode ser que ela venha Blue Jam e, porra, se vier uma Blue Jam, estouramos. M4 Z-Move, vou pegar ela também. Vou pegar essa AK-47 Neon Rider pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Então é só pra quem tá assistindo o vídeo até agora. Se você tá assistindo o vídeo até agora, deixa o like, se inscreve, comenta hashtag Doralys e o seu trade link do lado. Vou pegar também essa Gucci Knife Doppler também. E o resto, eu vou tacar ali tudo no contrato, porque é assim que o brasileiro gosta, né não, Ian? Ah, é, né. O brasileiro gosta de desgraça dos outros? Gosto, com certeza. 400 dólares, então. Nossa! Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo lá em Portugal. Tava eu e o Mazinho em Óbidos, que é uma cidade medieval. Inclusive, editor, coloca aí Óbidos na tela. E lá, a gente foi de ônibus e ia voltar pra Lisboa de ônibus. Perfeito. Lá é uma cidade pequena, deve ter tipo 5 habitantes, sei lá. Editor, coloca na tela aí também quantos habitantes tem Óbidos. Eu nem faço ideia. E lá não tem Uber, lá não tem nada. Só tem um ônibus que passa de uma em uma hora indo pra Lisboa. Aí, o que que aconteceu? A gente tava lá esperando o ônibus. Chegou o ônibus. Perfeito. É um ônibus que vem, tipo, que faz um caminho. Vai passando em várias cidades, pegando as pessoas e depois chega no destino final, que é Lisboa. Tava eu e o Mazinho, pá, entramos na fila pra entrar no busão. Eu com a minha mochilinha, um frio do desgraça. Devia estar uns 3 graus. E eu lá, pá, com frio, entrando no busão. Aí, o Mazinho subiu pra entrar no ônibus, subiu a escadinha do ônibus. Chegou uma velhinha do lado e falou. E falou, não, ela só chegou do lado esperando a vez dela de entrar. Aí eu falei, pode ir, senhora. Pode subir na minha frente. Claro, mas senhora. Ela subiu, o Mazinho comprou o ticket, ele foi lá e sentou na cadeira dele. Entrou a velhinha, comprou o ticket e sentou na cadeira dela. Aí, na hora que eu fui comprar o ticket, o motorista não pegou meu dinheiro e deu uma olhada no ônibus. Voltou e falou, o ônibus tá cheio. Era pra eu ter pego a última vaga, mas eu dei a minha vaga pra velhinha. Fiz uma boa ação. Ao mesmo tempo que eu fiz uma boa ação, eu me ferrei, porque eu fiquei pra trás. Aí o Mazinho saiu, né, porque ele tava comigo. Voltou e ficou nós dois num frio de 3 graus, esperando o ônibus durante 1 hora e meia. Porque o ônibus atrasou meia hora. 1 hora e meia sentado no ponto de ônibus, passando o maior frio do mundo. Chegou a M4x4, ela veio bem desgastada. Vale 66 dólares. Chegou também a faquinha, aparentemente ela veio phase 2 e vale uma grana a mais. Nossa, eu vou até conferir se ela vale uma grana a mais, mas eu tenho quase certeza que sim, porque ela é uma fake emerald. Chegou também a AK do sorteio, que vale 33 dólares. 33 dólares, mais ou menos 140 reais. Vamos dar só uma conferida lá no valor real. E chegou a 5-7, aparentemente. Show. Ela veio stat track testada em campo, vale 45 reais. Já temos 197 dólares. O que que nós abrimos com 197 dólares? Você prefere uma new knife ou uma knife normal? Knife normal. Knife normal, você acha que vai dar mais sorte? Vamos embora. Grita. Faca. Faca. Ninguém chama faca. Passa. Nossa, essa faca do lado vale muito. Cancela meu elogio antigo na caixa do Batman, é do Superman que é estouro. Quatro novos itens do inventário. E? Ai, não veio Blue Jam. Veio quase uma Gold Jam. Mas não... AK. Ô louco, Ian. Olha que louco a AK da galera. Essa AK aqui eu vou sortear pra vocês. Insano. Nossa, olha essa faca. Ela veio phase 2 e com certeza tem um overpay absurdo. M4, a Zimov também. Ela veio com float bom pra uma bem desgastada. 0,40. Essas duas facas é que eu consegui hoje. Em um site de aposta consegui ela. Essa aqui vale mil e poucos dólares. E essa aqui vale 450 dólares. É, a faquinha veio 0,00, 0,02. A AK da galera veio 0,33. E a 5,7 veio 0,17. Só que não veio muito bonita essa 5,7 não. Ai, vamos ver quanto que vale a AK-47 que eu vou sortear pra vocês no caso. Vale 140 reais. Se vocês já sabem como que participa, né? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Comenta hashtag Doralys e o seu trade link do lado. Que daqui uma semana, assim que terminar o trade lock dela, no dia 5 de fevereiro, eu sorteio ela pra vocês. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Não se esqueça, utilize o meu cupom SALDO65 no csgol.net. Caso você for depositar, eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho